Bom dia, Paula, Eto Valdênia, bom dia a toda a família Canção Nova, é isso mesmo. A evangelização não para, a gente está ao vivo aqui do estúdio da TV Canção Nova em São Paulo. Agora são 9 horas e 23 minutos, você acompanha aí as imagens ao vivo da Vila Mariana. Olha que dia bonito aqui em São Paulo, né? Hoje, quarta-feira, é dia de catequese com o Papa Francisco lá no Vaticano. E aí daqui a pouco a gente vai conversar ao vivo com a Lísia Costa, que tem novidade nas catequeses do Papa. Bom, a gente vai falar também do coronavírus. Aqui no Brasil já são três pessoas suspeitas de estarem contaminadas pelo vírus. Com esses novos casos em investigação, o Ministério elevou a classificação de risco do Brasil para o nível 2, que significa perigo iminente. E vamos mostrar as chuvas em Minas Gerais. Ao vivo, a repórter Monísia Morim tem informações sobre as consequências das chuvas. O número de mortes chegou a 53 na noite de ontem. Aqui no Brasil, o repórter André Cunha traz uma pesquisa da USP sobre o aumento da temperatura na região sudeste. E ainda, a previsão do tempo para todo o país. Essas e outras notícias você confere aqui no Canção Nova Notícias, edição da manhã. Bom, nós começamos o Canção Nova Notícias, edição da manhã, falando sobre as fortes chuvas que voltaram a atingir Belo Horizonte ontem à noite. Quem tem mais informações é a repórter Monísia Morim. Bom dia, Monísia. Bom dia, Rodrigo. É isso mesmo. Ontem choveu muito aqui em Belo Horizonte e em um curto espaço de tempo. Foram menos de três horas de chuva, mas o tempo suficiente para causar estragos na capital. Agora a gente vai ver algumas imagens feitas pela população que mostram esse temporal. Ruas e avenidas aqui ficaram alagadas, mas pareciam rios. A força da chuva assustou, viu? E levou carros aí, que assustou muito a população, né? A região centro-sul da capital foi a mais atingida. O teto de um shopping aqui de Belo Horizonte, parte de um, caiu por causa dessa chuvarada. Como eu disse, a região centro-sul foi a mais afetada aqui em Belo Horizonte. Só para a gente ter noção, choveu em menos de três horas, 56% do que era esperado para todo o mês de janeiro aqui em Belo Horizonte. Até o momento aqui, nesses primeiros 29 dias do mês, já choveu três vezes mais do que era esperado para todo o mês. Segundo meteorologistas, esse é o mês mais chuvoso da história da capital. A gente mostrou aí a destruição das ruas, mas infelizmente também famílias precisaram abandonar suas casas aqui na região do Barreiro por causa do risco de deslizamentos. Essa é uma região que já tem sofrido muito com a chuva, a gente até registrou morte na semana passada, né? A gente tem falado muito, Rodrigo, aqui de Belo Horizonte, mostrado as chuvas aqui, mas infelizmente essas chuvas não estão só aqui em Belo Horizonte. Na região metropolitana ontem, um homem morreu soterrado na cidade de Nova Lima. Com isso, subiu para 53 o número de mortes por causa da chuva no estado. Só que infelizmente, Rodrigo, esse número pode aumentar, porque uma mulher está desaparecida depois que caiu, depois que ela caiu com um carro em uma cratera, numa rodovia da zona da Mata Mineira. E só para explicar esses 53 ou possíveis 54 mortes, elas só estão em relação do dia 24 de janeiro até agora. Se a gente fosse ver o período chuvoso, seriam 65 mortes aqui em Minas Gerais. A gente fala de Belo Horizonte, mas Minas Gerais até o momento, 101 cidades já decretaram situação de emergência durante esse período chuvoso, né? E a cidade de Ossese de Leopoldina é uma aí que foi bem afetada. Muitas cidades da Diossese foram afetadas por causa dessa chuva. O Dom Edson Oriolo, que é o bispo recém-impostado da Diossese, ontem emitiu uma nota se solidarizando aí por causa dessas famílias, né? E falando, chamando, convidando os ministros ordenados e fiéis de Ossesanos, especialmente das paróquias que foram afetadas, para que eles acompanhem e deem um testemunho de fé aí para esses que perderam. Testemunho de fé, mas também essa ajuda material a essas pessoas que perderam tudo, né, Rodrigo? A nossa equipe aqui de Belo Horizonte continua acompanhando a situação de as chuvas em Minas Gerais. A gente vai mostrar na edição de logo mais do Canção Logo Notícias um pouco mais sobre o que foi essa noite de chuvas aqui em Belo Horizonte, mas também as consequências, como estão as ruas, as principais avenidas da capital depois de tanta chuva em um curto espaço de tempo. Rodrigo? Tá bem, Monize. Obrigado pelas informações. Fica aí à sua disposição, tá? Quando você tiver mais informações também. E a nossa solidariedade a todo o povo mineiro, né, nessas condições aí da chuva. Vamos ver agora como fica, então, o tempo nesta quarta-feira. Terça-feira, com o tempo instável em Santa Catarina e no Paraná. No Rio Grande do Sul, chove a partir da tarde. Já a região sudeste continua em alerta. Chuva forte e volumosa no centro-oeste de Minas. Na região metropolitana de Belo Horizonte, zona da Mata, norte e noroeste do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, chuva forte e intensa a qualquer momento do dia. Em São Paulo, pancadas de chuva a partir da tarde. No centro-oeste, tempo fechado com chuva no Mato Grosso e Goiás. Nas demais áreas, chove no final do dia. Para a região norte, sol com poucas nuvens no Pará. Chove no Acre e Rondônia. Nos demais estados, sol com pancadas de chuva a partir da tarde. No nordeste, dia instável com pancadas de chuva no litoral do Maranhão, Piauí e Ceará. No Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, tempo seco. Bom, agora a gente fala dos casos de coronavírus. O Ministério da Saúde anunciou na tarde de ontem mais dois casos suspeitos do coronavírus aqui no Brasil. Um em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e outro em Curitiba, no Paraná. Um outro caso já existia na capital mineira. Os dois casos do Sul correspondem à definição de quadro suspeito, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, como febre, sintomas respiratórios e possibilidade de contato com o vírus em qualquer parte da China nos últimos 14 dias. Agora, o Ministério da Saúde elevou a classificação de risco do Brasil para o nível 2, que significa perigo eminente. O Ministério orienta brasileiros a evitarem viagens à China ou que embarquem somente em casos de extrema necessidade. E para entender mais sobre o coronavírus, a nossa equipe conversou com um professor especialista em vírus respiratório da Universidade de São Paulo. Ele responde a questões sobre a origem, disseminação e possível chegada ao Brasil do coronavírus. Foi em dezembro que os primeiros casos apareceram. De lá para cá, não parou de aumentar o número de infectados. Para entender o vírus que acendeu a luz de alerta da comunidade internacional, nós viemos ao Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. Esse vírus parece novo porque ele, segundo os poucos dados que a gente tem publicados na literatura, é uma coisa muito nova, né? Ele seria fruto de uma mistura de coronavírus de espécies diferentes, que ou não existiam ou não eram conhecidos anteriormente, e que passaram a ser descritos como causadores de doença respiratória grave. Os primeiros casos do vírus surgiram na China, o país superpopuloso, com alimentação rica em proteína suína e em aves, além de outros alimentos exóticos, é um ambiente favorável para a proliferação de vírus. Aparentemente, esse vírus atual está demonstrando uma capacidade de transmissão rápida. Ele está dobrando o número de pessoas mais ou menos a cada 24 horas, que é uma característica preocupante. Até hoje, o coronavírus fez mais de 80 vítimas fatais. Na China, milhões estão isolados para conter o vírus. E mundo afora, as nações já adotam medidas de segurança para evitar a disseminação. Um site está reunindo dados da Organização Mundial da Saúde sobre a movimentação do vírus. Até a tarde, 4.473 mil casos foram registrados, a maioria na Ásia. Na opinião do especialista, o risco de epidemia global é baixo. Uma grande vantagem da globalização, onde medidas de contenção de epidemias são colocadas em prática rapidamente. Então, essas medidas são eficientes. Então, eu não acho que vai ter uma epidemia mundial, mas o número de casos certamente vai aumentar ainda. O coronavírus é destaque na imprensa internacional. O jornal britânico The Telegraph informa que a companhia aérea British Airways é a primeira a suspender voos saindo e com destino à China continental. O El País traz notícias do Oriente Médio. Palestinos deixam de lado as disputas e se unem contra o Acordo do Século, firmado entre Israel e Estados Unidos. Os representantes de Gaza e da Cisjordânia temem que o anúncio de Trump desencadeie uma nova onda de violência. Milhares de palestinos tomaram as ruas de Gaza e da Cisjordânia para protestar contra o acordo proposto por israelenses na Casa Branca. E a capa do francês Le Monde também dá destaque ao acordo entre os governos dos Estados Unidos e Israel. A manchete diz que, diante desse plano, palestinos se sentem humilhados. A seguir, a gente conversa com a Lísia Costa. Ela traz novidades da catequese com o Papa Francisco. A gente fica agora com imagens ao vivo aqui da capital paulista. Por aqui a mínima é 20 e a máxima 32 graus. A gente volta já! CN Notícias, edição da manhã, está de volta. Agora a gente fala da catequese de hoje do Papa Francisco. Ele iniciou um novo ciclo de reflexões. Depois de ter dedicado boa parte do último ao livro dos Atos dos Apóstolos, agora o Papa passa para as bem-aventuranças. Então a gente vai a Roma conversar ao vivo com a Lísia Costa. Bom dia, Lísia. Conta para a gente essa novidade aí. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Isso mesmo, a gente fica muito feliz quando o Papa inicia um novo ciclo de reflexões, porque tem aquela expectativa de aprender coisa nova com ele, não? E dessa vez ele vai nos falar sobre as bem-aventuranças, como você disse. Ele vai destacar, ele falou que quer destacar principalmente cada uma das bem-aventuranças. São oito, e ele falou que a cada catequese ele quer trabalhar muito bem todo esse processo, todo esse ensinamento de Jesus. Então hoje ele falou de uma maneira mais global, desculpa. Disse principalmente que hoje é preciso olhar muito para... Desculpa, Rodrigo. Como eu estou me ouvindo aí, eu não estou conseguindo completar muito bem a frase. Queria pedir o pessoal para poder tirar um pouco o áudio e eu continuo retomando, desculpa. O Jesus falou que a carteira das bem-aventuranças são justamente cheiras de identidade de cada cristão. É ali que está o nosso estilo, ali que está o nosso jeito de viver. E ele destacou que a bem-aventurança, quando Jesus fala, ele fala na montanha justamente para mostrar que é uma nova lei. É um novo tipo de anunciar, um novo tipo de viver. Esse estilo da pobreza, esse estilo que o próprio Jesus chama nas bem-aventuranças. E ele pediu para todos nós lermos as bem-aventuranças, principalmente hoje, principalmente nessa semana, dedicar esse momento de leitura profunda sobre as bem-aventuranças e nos prepararmos para viver esse caminho junto com ele, para poder cada dia mais viver muito bem isso. No final, o Papa Francisco destacou a festa de Dom Bosco. Diz que no dia 31, na sexta-feira, nós celebramos esse santo, que é o santo da juventude, é o patrão dos jovens, mestre da juventude. Diz que confia que os jovens realizem os seus projetos, mas não abandonem de maneira nenhuma o projeto que Deus tem para cada um. Diz que Dom Bosco pode interceder por cada jovem para que realize sempre a vontade de Deus. Rodrigo. Obrigado, Lízia, pelas informações. Está aí, então, lição de casa que a Lízia deixou, né, do Papa Francisco. Ler em casa e meditar as bem-aventuranças. Informações no site noticias.cancionnova.com. A gente vai para o intervalo e a seguir, pesquisas da Universidade de São Paulo constatam o aumento da temperatura na região sudeste, nas últimas décadas. O Canção Nova Notícias volta já. Estamos de volta agora com informação importante para os estudantes, é que o Ministério da Educação liberou o resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, até então suspenso por ordem judicial após erro na correção das provas do Enem. As informações foram liberadas depois de decisão do Superior Tribunal da Justiça. Neste semestre, são mais de 230 mil vagas em 128 instituições de ensino superior públicas de todo o país. Mais de 3 milhões de inscrições foram realizadas este ano. Quem não for contemplado agora poderá participar da lista de espera da segunda chamada, entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro. O Ministério informou também que estão abertas até sexta-feira as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. Bom, um grupo de pesquisadores da USP analisou a temperatura na região sudeste entre os anos 1955 e 2004. A pesquisa constatou que houve aumento da temperatura média na região. Vamos falar agora, então, ao vivo com o André Cunha sobre esse assunto. Bom dia, André. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todos. Olha, subiu 1,1 grau nesses 49 anos de acompanhamento da pesquisa. E a gente veio até aqui o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, para entender esse movimento. Eu converso agora com o professor Humberto Rocha, ele que é o coordenador do projeto. Professor, bom dia. Muito obrigado pela entrevista. Bom dia. Satisfação. Bom, professor, a primeira pergunta é quais seriam as razões para esse aumento da temperatura? Existem várias causas possíveis, desde as próprias fontes naturais, como atividade solar, episódios de vulcanismo, a presença de aerossóis na atmosfera. E existe uma causa, que é uma causa antrópica, ou seja, uma causa que foi controlada pela atividade socioeconômica, que vem a ser a emissão de uma série de gases que promovem um fenômeno de absorção de calor, que se chama efeito estufa. E esse efeito vem crescendo ano após ano, e foi feito um estudo para fazer o discernimento de quais, dentre essas causas, seria a responsável por esse aumento de 1,1 grau Celsius nesses 50 anos. Em primeiro lugar, é importante dizer que 1,1 grau Celsius é bastante coisa, porque 1 ano frio, ele se diferencia de 1 ano quente, não por 1 grau, mas em alguns episódios críticos, que são nos episódios de estiagem, onde tem ondas de calor, ou em alguns episódios onde tem chuvas intensas, que podem também ser promovidas por grande aquecimento. Mas o resultado desse estudo foi que esse aumento, ele foi dominantemente controlado pelo aumento dos gases de estufa, que acontece em escala global. Globalmente, isso é observado porque os gases de estufa são distribuídos em todo o globo. Ninguém é particularmente afetado mais ou menos por isso. A cidade de São Paulo foi a que teve maior aumento, foram 2 graus a mais nesse período. Por que na cidade de São Paulo? Além, nas escalas locais, nas escalas de municípios, nas áreas rurais, todo lugar localmente onde se mede temperatura, existem outras formas de aquecimento, que não essas que eu citei. Uma das formas é a urbanização. A outra forma é o desmatamento. O desmatamento, a remoção das florestas, faz com que a superfície perca a capacidade de resfriar localmente. As florestas, elas utilizam muito a energia como um grande ar-condicionado que faz a água evaporar e não deixa a temperatura aumentar. Então, existe aquecimento em áreas que aconteceu desmatamento em escala local. E nas cidades, existe o fenômeno da urbanização. A urbanização, as edificações, os pavimentos, elas absorvem calor. A radiação solar, durante o dia, armazena esse calor e no final da tarde e à noite, começa a liberar novamente para o ar na superfície. Isso faz com que nas cidades o aquecimento seja um pouco maior devido a esse efeito local. Professor, para a gente encerrar rapidamente, tem como reverter esse quadro? A reversão do aquecimento global seria a remoção de todas as fontes que promovem a emissão desses gases, que são basicamente, em grandes números, os combustíveis fósseis. O petróleo, o carvão mineral, seria encontrar... A sociedade tem que encontrar uma nova forma de produzir energia, de produzir riqueza, de circular riqueza, porque isso pode comprometer e já está começando a comprometer o clima e tudo aquilo que depende do clima, das atividades da agricultura, das atividades de produção de energia, das atividades de bem-estar humano, de saúde, em várias áreas socioeconômicas. Muito obrigado, professor, pela entrevista. Rodrigo? Até pelas informações. Bom, antes de encerrar, tenho um convite para quem está aqui na Grande São Paulo. Venha participar da missa na Catedral Nossa Senhora do Líbano. A programação hoje começa às sete da noite com a adoração e a missa às oito. Informações das atividades de evangelização da Canção Nova na capital paulista, acesse sãopaulo.cancionova.com E o CN Notícias, edição da manhã, fica por aqui. A gente vai agora para o intervalo, encerrando esta edição e a seguir uma programação toda especial de campanha, a Família Canção Nova rumo ao 100%. Até lá, um abraço.